Tudo bom meus amigos, como é que estão? Meu nome é Darlucursino, da Darlucursino Produções. Eu escrevi essa plataforma de vídeo no YouTube. Falei um pouco errado porque hoje o vídeo é de água na boca e já está me dando água na boca. Eu quero mostrar a vocês esses três produtos aqui. O Nescau, o Tod e o Todin. Eu fiz um vídeo muito tempo atrás com o produto da Nescle, que era o Albino. E eu fiquei a trazer os outros dois da linha, mas não achei. Achei da Nescau e achei esses dois aqui. Se não me engano, não sei se é da Nescle também. Acho que não. Esses dois são da mesma empresa? O que está? Não. Estou falando bobagem aqui. Bom, fica mais gostoso que vocês mesmos pesquisarem as empresas. Eu sei que esse é da Nescle, que tem aqui na Nescle. E o outro, esses aqui não tem. Então, Tod e Todinho, eu não sei se é da mesma empresa. Mas vamos experimentar eles. Vamos comando ao fabricante. Vamos agitar e vamos abrir. abrir. Está lacrado. Vamos deslacrar. Um cheiro de chocolate. abate. O Nescau e 4 do 9. Vamos provar então. Eu gosto de chocolate. Meio denso assim. Sente mesmo o gosto do chocolate. Um gosto meio suave de cacau. bastante espuma. Não é doce. É uma bebida boa para se tomar. 270 ml. Bebei ele gelado. Confesso que o meu Nescau que eu faço em casa com pó. Ele é mais gostoso. Faço com duas colher. Vamos agora para o toddy. Também sabor chocolate. 270 ml. Os dois 270. Também recomendado bebê gelado. Vem esse dia 2 do 4 de 2019. E vamos abrir ele. Também lacrado. Um lacre fácil de deslacrar. Um aroma já mais de Nescau. De chocolate. em pó. Sente um pouco mais. Sente lá no fundo que ele é meio sintético. Não sei se é. Mas aqui não diz nada. Vamos beber então. Também com bastante espuma. Vamos beber então. Também com bastante espuma. chocolate amargo. Embora quem não diz que é chocolate amargo. Mas sente mais o gosto de chocolate. também com bastante espuma. Também uma bebida pronta para beber. E boa. Boa mesmo. uma bebida pronta para o outro. Para o toddy. Também 270 ml. Também temos que agitar e beber ele frio. Vamos abrir. Também lacrado. Vamos abrir. Também lacrado. Esse aqui um pouco mais. Lacre um pouco mais duro. Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir. Esse já não tem aroma. Pelo menos que eu. Pude. O aroma é bem mais fraco que os outros. Quase imperceptivo. Quase imperceptivo. Bastante espuma também. Vamos. Esse já é um pouco mais líquido. um pouco menos denso. Menos denso que os outros. Tem gosto de chocolate. Mas um chocolate mais docecado. Deve ser por causa das vitaminas. Diz aqui mais cálcio. vitamina A e D. Fonte de ácido. Fólico. 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 Não conheço. Mas deve ser para criança. Então. Eu gostei dos três. Para mim está aprovado. Então é um. Uma bebida boa. Para você beber assim. De noite. Em uma viagem. Uma coisa assim bem. Um café da manhã. É. Você dos três. Todinho. Nescav. Tod. Para mim está aprovado. É isso aí gente. Até mais. Muito obrigado.